Olá pessoal, eu sou o Albert Delisola e nesse episódio vamos fazer uma análise filosófica de uma animação que fez muito marmanjo chorar, Up! Altas Aventuras. Essa animação de 2009 retrata a aventura de um senhor chamado Carl Frederiksen e um garotinho chamado Russell. A animação da Pixar traz emoção e aventura de um jeito que só ela sabe fazer. E como sempre, o filme é recheado de simbolismo e filosofia, que é o que a gente mais gosta aqui no canal. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve agora e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E caso você ainda não tenha assistido a esse jovem clássico, fique sabendo que tem spoiler por aí. Spoiler de uma animação que tem mais de 10 anos de idade. São de brincadeira, né? Filma de 2009. Se você não assistiu até hoje, não sei se vai assistir mais não, né? Mas vale a pena assistir. E caso você já tenha assistido, mas precise de lembrar de alguns detalhes da trama, vamos a um breve resumo. No começo do filme, somos apresentados a Carl Frederiksen, como já falamos antes. Carl é um senhor viúvo que vive em uma pequena casa que é quase engolida por obras por toda a sua volta. Num primeiro momento, podemos ver o conflito entre o avanço social e o respeito ao passado. Aliás, esta é justamente uma das principais reflexões do filme. Até onde devemos carregar o nosso passado? Carl parece ser só um senhor rabugento que se nega a entregar a sua casa. E logo descobrimos, numa sequência bem emocionante, os principais pontos da sua vida. Carl conheceu Ellie ainda na infância. E os dois nunca se separaram desde então. Os dois se casam, vivem juntos e se frustram por não poderem ter filhos. Planejam aventuras e antes que possam ir para o paraíso das cachoeiras, Ellie parte, já bem idosa. Sendo um homem de poucas palavras, Carl, cada vez mais encurralado, decidia para as cachoeiras, levando sua casa e suas memórias de Ellie com ele, para viver o resto de seus dias em paz. Mas é claro que nada pode ser tão fácil assim. O jovem Russell bate a sua porta enquanto a casa já está no ar. E a partir daí, a aventura ganha ritmo. Up é uma animação que traz personagens com objetivos bem definidos, mas que evoluem ao perceberem sua verdadeira busca. Carl busca realizar o sonho de Ellie. O garoto Russell busca ganhar uma medalha de mérito por ajudar um idoso. E até Kevin, a ave, e Doug, o cachorro, têm seus próprios objetivos. Voltaremos a esse ponto em instantes. Up é um filme sobre busca. E uma das coisas mais complexas de nossas vidas pode ser justamente entender aquilo que buscamos. Isso pode e vai mudar de acordo com cada fase que vivemos. Em Up vemos, portanto, não apenas a busca por diferentes objetivos, mas como nós mesmos procuramos o significado da vida em diferentes idades. E para entendermos um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre Eric Erickson. Eric Erickson foi um dos principais desenvolvedores daquilo que chamamos de psicologia do desenvolvimento. Esse ramo da psicologia estuda como o ser humano se desenvolve e como que ele muda durante diferentes fases da vida, observando mudanças físicas, cognitivas e emocionais. E, claro, como que cada uma dessas coisas se conecta. Você já deve ter ouvido coisas como crise da meia-idade ou crise de identidade. É justamente esse tipo de coisa que a psicologia do desenvolvimento estuda. Aliás, esse segundo termo foi cunhado justamente por Eric Erickson. Atenção para a gente não confundir Eric Erickson com o grande hipnotista Milton Erickson, o desenvolvedor da hipnose ericksoniana. São Erickson diferentes aqui. Eric Erickson nasceu em 1902 em Frankfurt, na Alemanha, e faleceu em 1994, aos 91 anos de idade. Erickson nunca conheceu seu pai biológico e sua mãe havia viajado de Copenhague para Frankfurt, quando descobriu a gravidez. Assim, Erickson teve pouco contato com suas próprias origens. Ele foi criado como judeu, mas por suas características nórdicas, era considerado gentil pelos judeus. E considerado judeus pelos gentios, ou seja, os não-judeus. Esse e outros fatos contribuíram para que Erickson tivesse diversas crises de identidade durante sua vida. E ele também foi enganado por sua mãe, que disse que seu padrasto era seu verdadeiro pai, e a descoberta da verdade mexeu ainda mais com ele. E se você achou que o nome dele é engraçado, Saiba que foi ele mesmo que criou seu sobrenome, justamente de maneira a declarar sua independência e achar sua identidade. Erickson significa filho de Erick. Assim podemos dizer que seu nome passou a ser basicamente Erick, filho de Erick. Erickson, apesar de tudo isso, sempre foi brilhante. E foi a Viena ensinar arte a crianças, cujos pais eram analisados por Anna Freud, filha de Sigmund Freud. Assim ele acabou tendo contato com a psicanálise. Erickson a estudou com afinco, sem deixar de fazer críticas a vários pontos da teoria, principalmente a falta de investigação do ser com seu meio. Então ele evoluiu e desenvolveu suas próprias teorias, tendo sido professor em Harvard, Yale e outras grandes universidades, nunca tendo ele mesmo obtido um diploma. Em sua principal teoria, Erickson fala sobre oito pontos em nossa vida onde tensões moldam nossa personalidade. Vamos a elas. Primeira fase, confiança versus desconfiança. Fase que dura até os dois anos. É nessa fase que a criança aprende a confiar ou desconfiar do seu ambiente. Aqui o principal agente de interação é a mãe. Segunda fase, autonomia versus vergonha e dúvida. Fase que dura entre dois e três anos de idade. Caracteriza-se pela descoberta do mundo e da linguagem. Se a criança for incentivada adequadamente, ela poderá explorar o mundo à sua volta de maneira livre. Terceira fase, iniciativa versus culpa. Fase que dura dos quatro aos cinco anos de idade. Momento de experimentação e maior relacionamento social. Quarta fase, diligência versus inferioridade. Que dura dos seis aos onze anos de idade. Aqui a criança aprende a ver as suas diferenças, principalmente em habilidades, com outras crianças. Nessa fase, é comum que ela busque aprovações sociais. E o senso de pertencimento a um grupo cresce. E ela também busca estímulo em competições. E se satisfaz com prêmios, troféus e, claro, insígnias. Justamente como a que Russell busca. Aliás, Russell tem oito anos de idade. Quinta fase, identidade versus confusão de identidade. Que dura dos doze aos dezoito anos de idade. Bom, aqui é basicamente o drama adolescente. A pessoa se distancia de um molde familiar e busca sua própria identidade de maneira independente. Sexta fase, intimidade versus isolamento. Que dura dos dezenove aos quarenta anos de idade. Nessa fase, a pessoa simplesmente age como ela mesma. Ela já deve ter a maturidade para saber quem é e com quem anda. E caso não saiba, ela pode optar por um comportamento de isolamento. Sétima fase, generatividade versus estagnação. Que vai dos quarenta aos sessenta anos de idade. Que é uma fase reflexiva de valor e de legado. A pessoa tende a rever sua trajetória e adotar uma postura mais amena sobre a vida. É no começo dessa fase que reconhecemos com frequência a chamada crise da meia-idade. Oitava fase, integridade versus desespero. Que vai dos sessenta anos em diante. Erickson caracteriza essa fase também como a da gratidão ou da amargura. Ela determinaria o comportamento agradável ou rabugento de uma pessoa. Sabemos, claro, de qual lado Carl começa essa história. Agora podemos voltar à trama e analisar mais de perto a busca de cada personagem. Quando Carl decide fugir com sua casa e encontra Russell à sua porta, ele, num primeiro momento, pensa em como devolver o garoto. No entanto, eles acabam seguindo viagem e chegam ao paraíso das cachoeiras. Para chegarem ao ponto exato, ainda precisam andar um pouco. E o tempo que eles têm para fazer o percurso é determinado pelo tempo que os balões ainda estão cheios. Carl precisa, basicamente, carregar sua casa flutuante, que se torna cada vez mais pesada. Essa ideia de peso em Up simboliza justamente a influência de nosso passado. Enquanto o Very Carl mantém-se fixo em seu objetivo, o pequeno Russell faz concessões. Ele encontra Kevin, aquele pássaro exótico, que ele acreditava ser uma narséja. E Doug, um cão que pode falar através de sua coleira e que busca capturar Kevin para o seu chefe, Muntz. E até esse ponto, é interessante como todos os objetivos parecem estar em conflito. Afinal de contas, Carl só quer chegar à cachoeira. Russell quer ajudar Carl, que o vê como obstáculo, para poder ganhar uma insígnia. E Kevin, que na verdade é uma fêmea, quer voltar para seus filhos. E Doug quer capturar Kevin. E Muntz, o vilão da trama, quer Kevin para provar ao mundo como que ele estava certo há décadas. E como o pássaro exótico realmente existia. Ele passou anos isolado, sendo acompanhado apenas por inúmeros cães. É a sua crueldade e ganância que acaba fazendo todos os outros personagens se unirem de fato. Mas essa união não é de fato possível, porque no fundo, todos eles buscavam a mesma coisa. Voltando a falar do desenvolvimento psicossocial, podemos ver que a solução de todos os conflitos citados por Erickson tem uma raiz em comum. As conexões. A confiança de um bebê relaciona-se à confiança que ele tem em sua mãe. Assim, percebemos que o jovem Russell, que está na quarta fase de conflito, não busca realmente uma insígnia. O que ele busca, na verdade, é o reconhecimento e a aceitação. Uma compensação pela ausência de seu pai. Em outras palavras, a insígnia se torna um mero símbolo. Assim como a cachoeira para Carl, também é um símbolo. Tanto que, quando ele finalmente chega a ela, ele não encontra a felicidade. Pelo contrário, naquele momento, ele decide deixar a casa mais leve para poder voltar e poder ajudar seus companheiros. Ou seja, ele abre mão do seu peso do passado para poder construir um novo futuro. O verdadeiro valor de Ellie não estava na mobília, não estava na casa. Estava, mais uma vez, na relação entre os dois. E Carl percebe, portanto, que não há nada mais importante que isso. Ele, então, abre mão do peso que o tornava amargo e abraça uma vida com Russell. A vida de Carl havia ficado vazia sem Ellie. Ele não tinha filhos ou outros projetos para os quais podia olhar e se orgulhar. Até mesmo Doug, o cão, percebe que sua verdadeira busca também era por conexão. Ele buscava, no fundo, um bom mestre. Para Eric Erickson, cada fase de nossa vida deve nos trazer reflexões sobre nossas diferentes buscas. Muitas vezes, trocamos a aparência pela realidade. Muitas pessoas querem ostentar carros na esperança de preencher um vazio emocional, como a falta de reconhecimento de seus pais. A grande lição de Up pode ser resumida em uma frase de Eric Erickson. A vida não faz o menor sentido sem interdependência. Nós precisamos uns dos outros. E quanto mais cedo percebemos isso, melhor para todos nós. E aí, gostou do filme Up? Gostou desse vídeo? Clica agora no gostei, não custa nada. E é uma forma de você falar para o algoritmo que esse vídeo é relevante. Agora é claro, se além de clicar no gostei, e você também quiser ser o apoiador do nosso canal, clique no link na descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao participar da nossa campanha, você certamente vai ajudar o nosso canal a continuar vivo. E claro, se tiver qualquer sugestão, deixe nos comentários e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL